É claro que nós não vamos exaurir esses aconselhamentos de Maquiavel. Até mesmo, quando se fala em exaurir um pensamento, mesmo que não seja um grande filósofo, mas qualquer pessoa desse nível, seria muita petulância alguém dizer vamos exaurir aqui os aconselhamentos de Maquiavel. Então, mas a gente coloca alguns aqui que é importante. Todos eles são importantes, mas a gente coloca algum aqui que é importante. Não cumprir a palavra dada. E muita gente se choca com isso. Não cumprir a palavra dada. Quer dizer que o cara tem que ser canalha? Quer dizer que o Maquiavel aconselha que o príncipe, que o governante, não pode cumprir, não deve cumprir a palavra dada? Não, Maquiavel não diz isso. O que Maquiavel diz é que a palavra dada se mudar as circunstâncias, você não pode cumprir. Se cumprir a palavra significar a ruína do governante, a queda dele, ele não deve cumprir. Exemplo claro. Exemplo claro. Você promete, faz um acordo, assina um acordo de não guerrear. Seu país não entra em guerra. Seu país não vai guerrear. Aí, de repente, o seu país é invadido. Aí você diz, mas eu disse que não ia guerrear. Então, eu vou perder o controle. Eu vou perder o poder. Eu vou deixar invadir meu país. Por quê? Porque eu dei a palavra. E isso serve, inclusive, para a vida das pessoas. Vira e mexe os pais, as mães, os responsáveis, os empresários, os trabalhadores, não cumprindo aquilo que foi dito. Porque o tempo mudou, as circunstâncias mudaram. E, muitas vezes, cumprir a palavra significa arruinar a própria vida. E, no período de Maquiavel, quando eu digo arruinar a própria vida, significava dizer perdê-la. Perde o trono, perde a coroa e, junto com a coroa, perde a cabeça. Outro aconselhamento. É melhor o governante ser temido do que ser amado. Claro, dificilmente você conseguirá, o governante conseguirá ser temido e amado ao mesmo tempo. Temido e amado. Ele não consegue. E, já que amar, as pessoas amam de acordo com a sua vontade própria, de acordo com a sua vontade própria, como é que um governante vai amarrar o seu governo nas mãos dos outros, na mão de outrem. Ele tem que amarrar o seu governo no seu controle, na sua mão, segundo Maquiavel. Então, você deve... Amar, você ama de acordo com a sua vontade. O homem ama de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua livre vontade. Mas ele teme de acordo com a vontade do outro, no caso do governante. E, já que é assim, é melhor que ele amarre o seu governo no seu controle, que ele tenha o seu controle, segundo Maquiavel. Então, muitas vezes, você vê... No dia a dia mesmo. No dia a dia mesmo. Isso está na vida cotidiana hoje. Você vê... Alguém, para fazer uma coisa errada, dilapida. Dilapida o patrimônio da família para comprar, muitas vezes, o que não deve. Mas ele não vai dilapidar o patrimônio de quem tem lá, de outro, porque ele sabe que o castigo pode vir a cavalo. E não é por amor ao outro. É por medo. Então, Maquiavel descobre isso. Só que aí, quando ele diz isso, as pessoas se assustam. Mas, na verdade, o que ele escreveu é porque existia um discurso nisso. Existia já esse discurso. Maquiavel não é o único a falar isso. Maquiavel já escutava esses discursos. Maquiavel já presenciava esses fatos. E, muitas vezes, a gente diz assim, e por que outros não escreveram? E por que só Maquiavel ficou tão importante? Eu digo tão importante porque o príncipe, o livro, o príncipe, ele ficou... O segundo livro, durante dois séculos, 200 anos, o príncipe ficou tido como o segundo livro mais lido do mundo. Só perdia para a Bíblia. Isso porque, em muitos países, em alguns países, eles foram confiscados, o livro foi confiscado e queimado. Na Inglaterra, era chamado The Old Nick, o Velho Diabo. Não podia ser lido. Mas por que só Maquiavel... Porque tinha palco. Vocês percebem que Florença, Florença, na Itália, que hoje é a Itália, é uma cidade importante. E, naquele período, era uma cidade importante. a porta. Você vê que, naquele período, estava acontecendo o quê? Descobrimento do Brasil, as grandes navegações, etc. Você vê que Cabral, Vasco da Gama, tiveram que dar a volta ao mundo pelo Cabo da Boa Esperança, lá pelo que se chama Fim do Mundo, porque o canal estava fechado pelos árabes, mas estava fechado também, o Mediterrâneo estava fechado também pelos Florentinos e por Gênova. Estava fechado. Então, não dava para passar por ali. Então, era um local importante. E você... Imagine um filósofo tentando filosofar na Venezuela. não é que o que ele diz não é importante. Pode ser muito importante, mas ele não tem palco. E alemão? E o filósofo alemão? E o filósofo francês? E o filósofo inglês, americano? Ele tem palco. E o que Maquiavel teve foi palco. Maquiavel teve palco. Então, ele tem propriedade para mostrar de forma, no caso, de forma visceral as mazelas e de fato o que acontecia. Porque até então se escrevia histórias de reinos, histórias de repúblicas, de governos, que só existiam no que estava escrito, só na fantasia. Maquiavel escreveu a verdade nua e crua o que de fato acontecia. Então, outro conselho que se dá, que ele dá, e eu coloquei aqui, porque muitas vezes esses aconselhamentos, muita gente faz questão de não lê-lo, faz questão de não mostrá-lo, porque já tem uma leitura preconceituosa, já foi fazer a leitura preconceituosa do livro. Acha melhor demonizar o autor do que ler alguma outra coisa que ele escreveu que seria um bom aconselhamento para o contexto histórico de hoje, no caso de não ser odiado. Então, Maquiavel aconselha que o governante, o príncipe, ele deve fazer de tudo para não ser odiado, porque quando o príncipe é odiado, ele cai na desgraça. Por isso, e como você deve ser odiado? E como você pode ser odiado? Como o príncipe pode ser odiado? Praticando o mal à conta gota. Praticando o mal à conta gota. por isso é que ele diz, ele aconselha, ele não está escrito aqui no slide, mas ele aconselha que quando você for fazer o mal, despeja tudo de uma vez. Arrebenta, cara. Arrebenta. Mata o que tiver de matar. Faz o pior que tem que ser, o que precisa ser feito. Arrebenta. E o bem? O bem você vai fazendo a conta gota. Por quê? Porque se você fizer o mal todos os dias, você vai ser odiado. As pessoas, por mais que você faça mal todo dia, as pessoas não vão se acostumar. Pelo contrário, eles vão acumulando a raiva que se transforma em ódio e que isso vai custar a sua cabeça. E quando você faz, pratica a medida dura, o mal, de uma vez só, você tem o resto do seu governo, no caso do monarca, o resto da vida para praticar o bem e conseguir conquistar de novo o povo. E além de você ter deixado o recado para mais ninguém tentar te derrubar, você deixa logo o recado, o cartão de visita está dado. Então, por isso que Maquiavel diz, o mal é tudo de uma vez. Na conquista de um novo território, na ascensão ao poder, dizime, elimine a família anterior. Porque se ficar um membro, um membro vai nutrir a esperança do povo que é acostumado com aquele governante, com aquela família. Muito dele recebendo benesses do governo, muito dele recebendo favores, muito dele com a família lá recebendo. e aí nutre a esperança de um dia aquela família voltar. Portanto, o novo governante elimina. E muita gente aqui, e alguns de nós, eu não estou vendo o rosto de vocês, mas alguns de nós podem estar assustados. Porra, que cara mau, que cara sacana. Para que eliminar? Que loucura fazer um negócio desse. Só que, quem não fez isso, Maquiavel testemunhou, e quem não fez isso, teve que passar o seu reinado, o seu governo, todinho, tentando corrigir e aqui e por lá tendo que matar. Então, ele compara, ele compara. Quando César Borja, quando César Borja assumiu lá, conquistou parte da Itália, durante um determinado período, ele matou X da população. E era um mão de ferro, governando com mão de ferro. E ele dá vários outros exemplos de monarca que governou com mão de ferro. E foi obrigado, segundo ele, foi obrigado a matar. Mas a República de Veneza era uma República democrática. Naquele mesmo período, teve que matar muito mais. Por quê? Porque aparentava, tinha a democracia como princípio, como ação, era República, tinha o diálogo, mas não conseguia controlar. E aí tinha que agir com punhal na mão. Mas, para perceber os distúrbios, para governar, então, você tem que perceber, deixa eu voltar bem aqui, ter natureza de príncipe, o Maquiavel aconselha que o príncipe tem que ter essa natureza elevada. A natureza de príncipe é uma natureza elevada. O príncipe tem que se colocar no alto da montanha para observar as partes baixas, observar o povo. E tem que ter natureza também de povo, porque ele tem que estar embaixo para observar a montanha, para observar o poder. O governante, dificilmente, ele vai trilhar por caminhos ainda não trilhados por outros grandes homens. Por quê? Segundo Maquiavel, o que é que você precisa entender? É pegar os exemplos daquilo que deu certo e trazer para seu governo. E observar os caminhos trilhados pelos grandes homens que se arruinaram, pegar esses exemplos e não trazer para seu governo. Não é aconselhável você pegar um governo, você assumir, você ter o seu governo é sem ter horizonte, sem ter nada para se espelhar, sem ter uma referência para você fazer, sem ter bons aconselhamentos. E mudar de acordo com as variações do tempo. Perceber, perceber as variações do tempo, que o tempo vai exigir desse governante uma nova postura, que esse tempo vai exigir desse governante novas medidas. Muitas delas até suaves, muitas delas medidas duras. E observando assim, ele vai corrigir os distúrbios logo no início, para não correr risco de conflito desnecessário, para não ter risco ameaça ao seu governo e para não despertar o ódio da população. Maquiavel diz que isso não é tarefa fácil. Ele compara isso com a tísica, a tuberculose, que nós chamamos de tuberculose. A tísica é de difícil diagnóstico no começo, naquela época. É de difícil diagnóstico. Como é que você conseguia identificar alguém que estava com tuberculose? era muito difícil. Mas, se conseguisse identificar, era de cura fácil. O tratamento era muito fácil. Mas, depois do avançado da doença, é fácil identificar, mas aí a cura já é impossível, praticamente impossível. Então, esse exemplo ele traz para o príncipe, ele traz para o governante, para o monarca, que se não combater os distúrbios logo no começo, depois, quando ficar generalizado, já não se tem mais como fazer. eu quero aqui agradecer, porque depois só dá mais tempo para o bate-papo, eu coloquei só alguns desses aconselhamentos. Então, mas eu coloquei aqui uma frase do Maquiavel, né? Entretanto, para que nosso livre-arbítrio não se anule, penso que se pode afirmar que la fortuna se a árbitra de la meta de la sone nostre, mas se ele nasce governar e la ultrameta. Ou seja, que a fortuna dirige metade das nossas ações, mas deixa o nosso governo a outra metade. Muito obrigado. Agora, não sei como é que sai daqui. Ok, então nós tivemos aqui a participação do Nelson Gaspar, hoje falando a respeito da virtude e a fortuna na obra O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Lembrando que hoje nós estamos na nossa quinquagétima edição do bate-papo na sala de gestão de pés, tratando hoje da virtude e a fortuna na obra O Príncipe de Nicolau Maquiavel. que a gente já agradece. Vamos agora, então, para os comentários, para as perguntas. Eu vou a Santa Catarina conversar com um colega chamar aqui o nosso colega que há algum tempo já nos estava visitando, o nosso querido Ricardo Viana Rufman. Estão me ouvindo, não é? Boa noite, Ricardo, seja bem-vindo, seus comentários, sei que está muito atento aí, muito elegante desse frio catarinense, não é? Boa noite, quiseiro, boa noite, queridos colegas, amigos. Hoje um convidado especial, tomei a liberdade, demorei um pouquinho aqui para conseguir entrar, o meu pai, que está aí, o Germano Rufman, e comentei sobre vocês e sobre a obra que seria comentada hoje, a temática de hoje e ele se interessou, disse, olha, eu posso assistir, eu acho que pode, não tem problema. Então aí está aniversariando, a sala está aniversariando, 50 anos, e ele agora, daqui a pouco, logo mais, vai estar aí aniversariando também. 50 edições. 50 edições, 50 edições. Obrigado, Julimar. e ele vai estar completando aí amanhã, 95 anos. Então, é uma alegria, né, que a família está em festa, e aí ele se interessou, quis participar. Então, vamos lá, o senhor vai conhecer um pessoal maravilhoso, intelectual, e que vale a pena ouvir. Eu, aí sábado, às vezes tenho uns compromissos e não dá para participar, mas hoje, hoje eu vou lá. Então, é da alegria de estar aqui. Nós aqui estamos aí com, hoje, hoje ainda está mais quentinho, estamos com 10, 11 graus, né, mas ontem, por essa hora, está uns 7, 8 graus, né, agora já está, a previsão é que vai esquentar novamente. Mas estamos aqui, né, gasalhadinho, e dizendo da alegria, então, de ver encontrá-los, né, e poder estar participando dessa sala, né, que está aniversariando também, e ao lado aí do meu pai. Eu comentei, né, o meu pai começou, também escreveu aí, né, duas biografias, uma do pai dele, em coautoria, comigo, com a minha irmã, e com o meu tio, e depois a biografia do irmão dele, né, que há pouco tempo aí nos deixou. E ele está escrevendo agora a biografia dele, também, né, então, aos 92 anos, virou escritor. Ele é médico, aposentado, da época do médico que ia na casa, né, não era o que ia no consultório, é o médico que ia na casa dos doentes e já consultava toda a família, e ele é desse tempo. Então, tem muita história aí, interessante aí, para contar. O Nelson é aquele show, né, o Nelson é aquele show. Vai devagarzinho, com aquela calma dele, vai nos trazendo, assim, conhecimento, nos enriquecendo aí, de cultura. Obrigado, Nelson. Sensacional, adorei. Quero aproveitar, Nelson, de, bem no início ali, falar-se, comentar-se, que nós temos que fazer a leitura do escritor, do tempo, do pensador, do seu tempo, né, mas é quase que impossível a gente não fazer algumas, né, não trazer um pouquinho para nós aqui. Então, vejam bem como, nesse aspecto, né, um dos temas aí que tu colocou, essa questão do caos, né, nesse momento, a gente busca um salvador da pátria. Olha, foi assim na Alemanha, né, nazista, que depois, infelizmente, teve o Hitler. Nós tivemos aqui, o, no Brasil, o Collor, lembram, que era o caçador de Marajás e tal, também, toda, tivemos uma esperança no momento de desacreditar nos políticos, e, recentemente, também temos, naquela governo, né, também, todo mundo desacreditando, aí, político, que o país tá aí, tava no caos, nesse caso, e achamos que o salvador da pátria vai resolver todos os problemas. O que a gente tá vendo e se analisarmos aí, a história, seja na Alemanha, seja no Brasil, e em outros países, também, a gente verifica que, realmente, tem o vazão, né. Outro aspecto, também, que eu achei interessante, que tu abordou, Nelson, o que eu gostaria de falar, é a questão da mudança, né, que essa mudança, né, é com a variação do tempo, isso vai mudando, tá aberto a essa mudança, e, realmente, muitas vezes, nós vimos aí, não, tem que voltar ao passado, porque na minha infância, na época, a escola que era boa, aquilo que era bom, e, na verdade, claro que tinha coisas boas, mas há um certo saudosismo com relação a isso, e, realmente, essa mudança é necessária, né, e, perfeitamente, a sociedade, enquanto sociedade, tem que evoluir, e, né, é nessas mudanças que ela vai evoluindo, e que nós vamos quebrando os preconceitos, né, a ciência vai evoluindo, hoje vivemos um momento de negação da ciência, né, algo aí extremamente complicado, não sei se tu podias linkar alguma coisa do Maquiavel, se tem alguma coisa aí com relação a isso, né, gostaria de te ouvir, também, nesse aspecto. Bom, vou também, como tem bastante pessoas, vou parar por aqui, tinha uma série de questões aí, o Nelson vai instigando a gente, né, mas, seriam dois pontos aqui que eu observei e que eu achei interessante trazer. Nelson, muito obrigado, e aguardo aí, depois, as tuas considerações. Obrigado, Quinzeiro. Ricardo, eu não sei se o Nelson quer fazer algum comentário agora. Posso, posso. A respeito da mudança, a gente vê que isso é muito presente no mundo corporativo, no mundo corporativo. nas cidades, inclusive nas cidades pequenas, assim, para contextualizar melhor ainda, nas cidades pequenas, você vê aqueles comerciantes tradicionais, comerciantes que, a família estava lá, aquele comerciozinho e tal, num determinado ramo. aí, de repente, aquele comercio vai ficando para trás e vem outro, se instala por ali e toma o mercado daquele. E depois, vem outro, toma um mercado desse. Eu tive há pouco tempo ali em Caxias mesmo, aí, né, eu e Júlio Marcos. E observei, passando de carro ali, rapidinho, porque eu estava muito apressado, mas eu observei ali um fenômeno. Quando o comercial Carvalho, que é uma grande, para quem não mora aqui na região, é uma grande rede de supermercado aqui da região, se instalou em Caxias, ele sufocou muitos comerciantes pequenos. Exato. Sufocou, né? Aí, agora, eu passo lá, se instalou outro varejista ainda maior, o Matheus, que está sufocando o Carvalho. Mas o que seria? O Carvalho não teve mais condições? Não. Isso é a variação do tempo. O tempo, houve uma variação do tempo. O tempo exigiu dos dirigentes daquele comércio que ele fizesse alguma mudança, tá? e ocupar-se aquele espaço. A gente vê muito isso no mundo corporativo. Essa guerra que existe, seja... O Júlio Maroni da televisão, e, aliás, Júlio Maroni, aproveitando aqui que o vídeo que você... A TV Guanaré, parabéns, muito obrigado, fiquei muito honrado, vou guardar aquele vídeo ali por muito tempo, muito obrigado, a sua narração ficou perfeita, poxa, me senti bem de ver aquilo lá. Então, como eu estava falando, existe isso. a respeito da outra parte, ainda continuando um pouquinho nessa história da mudança, a gente vê por que que alguém... Você citou agora o Fernando Collor? Por que que o Fernando Collor conseguiu acender ao poder? Acendeu o poder? Ele acendeu o poder, tal, beleza. O tempo exigiu dele que ele mudasse o comportamento dele. Porque uma coisa é você agir quando você está fora do governo. Quando você senta na cadeira, o tempo exige de você, as circunstâncias exigem de você, que você mude. o Collor sentava no bico da mesa da presidência da República para gravar entrevista. O Collor pegava jet ski e ia andar lá no Paranoá com o Fleto Falcão, pilotar moto. Muita gente fica com o pé atrás. O Collor não tinha... Gostava de dizer, não tem um papo na língua. Eu falo a verdade na cara de quem quer que seja. Só que você observa que todo mundo que diz... Isso é sem exceção. Todo mundo que diz isso, eu gosto de dizer a verdade, raramente ele gosta de escutar. E ele não se coloca no lugar do outro para dizer assim, será que o outro quer escutar? O Collor, eu lembro bem que um desses líderes políticos aí foi pedir um emprego para o protegido dele. Para o protegido. E chegou lá, o Collor perguntou, essa pessoa tem capacidade para ocupar esse cargo? o político diz, tem capacidade. Ele diz, pois o cargo é dele, mas se ele não der conta do cargo, nunca mais você pisa no meu gabinete. Isso é entre aspas. Ele disse isso mesmo. Nunca mais você pisa no meu gabinete. Ou seja, por mais que você queira dizer uma coisa dessa, mas não é... Você afronta. Então, quem derrubou o Collor não foi o povo. Cara pintada, aquele negócio de cara pintada, aquele dali, foi mandado para lá. ali, entendeu? É uma série de coisas. Então, não houve uma mudança com o que o tempo pediu para ele. A respeito da oportunidade, como eu falei anteriormente, muita gente quer, de fato, a oportunidade. Eu citei Moisés. Citei Moisés. Você pode citar Alexandre, o grande, com 33 anos, não conseguiu uma banda do mundo que não tivesse morrido, envenenado, sei lá, o que ele não tinha feito. Mas ele conseguiu encontrar o momento perfeito, ter a oportunidade daquilo. Tem uma hora que é obrigado você encontrar essa oportunidade, mas aí, para ter essa oportunidade, você precisa ter também competência. Se não tiver, não consegue. Mas estamos à disposição. Obrigado, Nelson. O quê? Grande abraço. Obrigado, Nelson. O que eu vou chamar agora o doutor Germano, que amanhã vai estar aniversariando, que já aproveito para me parabenizar, parabenizar pelo aniversário, parabenizar também por estar escrevendo, por estar se inspirando, que é isso que é o sinal da juventude, a inspiração, e também poder colocar em prática essa criatividade. Então, boa noite, doutor Germano, seja bem-vindo, fique à vontade para os seus questionamentos, para os seus comentários, e dizer que é uma honra muito grande poder recebê-lo nessa noite de sábado. Está por aí? Saiu? O microfone está mutado, pai, tem que abrir o microfone, o microfone está desligado aí. Espera lá, a minha irmã é que tem que dar assessoria ali. Assessoria técnica. que tem essa assessoria técnica que é a minha irmã. Obrigado pela oportunidade, quiser, para ele falar. Ele gosta. Ah? Embaixo. Vamos ligar perto. Deu. Vê se dá. Alô, alô. Doutor Germano, boa noite, seja bem-vindo. Fala, que chamou, vocês estão me escutando? Sim, sim. Estão me ouvindo, vai ficar à vontade. Estão me escutando bem? É? Estão me escutando? Sim, estamos escutando. Sim, estamos me ouvindo, bem-vindo. Olha, então eu vou começar. Eu sou muito pouco versado nessa vereda incriminada e elegância, mas desde pequeno eu sempre gostei daquelas pessoas que falavam bem e que traziam consigo algo, alguma marca que ficava registrada para a gente para o resto da vida. Não são todas as pessoas que ficam marcadas na gente, mas eu quero, nesse momento, culpamento ao Nelson, pela sua aparência e pela sua voz possante e gostosa, assim, maravilhosa de escutar e chamar o que chamou atenção, a minha atenção dele foi aquele bigode preto grande. Não sei naquê. Aquele é uma marca, uma marca que vai ficar na minha mente e quem sabe, né, ensina com essas coisas, talvez, até no meu coração. Mas, de qualquer maneira, eu quero dizer raro que eu gosto, eu aprecio de gente que fala bem, que tem poder da frequência, que tem solta, das primeiras filigranas, assim, na arte da retórica e por isso, quando o Ricardo me comunicou e convidou para eu escutar essa noite a apresentação e ele ia participar, eu pedi para a minha assessora, minha filha Mine, que eu, mão de obra, sou um patro, não sei nada. Mas, tem uma turma grande aí que me atende muito bem, com o destaque o Ricardo e a Yasmini, entre os sete filhos que eu tenho. Eu só posso cumprimentar o Nelson, tomo um abraço, espero que não seja a única vez que eu o encontre na vida, porque ele é uma figura assim que marca, que realmente marca e deixa na garganta, na garganta, perdão, deixa na mente da gente aquela lembrança dele, aquela euforia, o entusiasmo, a claridade, de tudo em qualidade. Ao Gino Aldo também, agradeço o convite, sinceramente, fiquei contente em ouvir essa coisa do príncipe maquiavial. Eu lembro bem dele, quando eu estava no ginásio catarinense, o meu professor de história, era o padre jesuíta, Albert Fugger, um alemão, nascido lá nas fronteiras da Alemanha com a França. E ele era professor de história, e ele entendia de história, e ele contou muitas coisas do Marquiavel. Então, é o conhecido meu, eu sou fã dele, eu acho, como sou do Napoleão, do Edito, muitos outros heróis que passaram por esse mundo, inclusive, espero que o meu filho Ricardo também seja um herói, e realmente ele é um herói dos direitos humanos, foi herói do futebol, e pela série de futebol, olha, não quero ser muito chato, não quero incomodar vocês, vocês têm, tem muito que transmitir, informar, mas considero uma honra eu ter sido convidado pelo Futebol, da noite, e ter participado aqui a minha imagem, ferida lá, para o norte do Brasil, antes de que a minha vida, muito obrigado para vocês todos, um grande abraço, tá, eu só pergunto agora, Nelson, o Maquiavel é o autor da frase que eu vou dizer, a alma do homem é imortal e imperecível, será que foi ele que falou isso? Tá, boa noite, de fazer vocês, tudo de bom. Boa noite, seu Germano, olha, essa noite já valeria a pena, apenas com a sua presença, eu fico muito honrado, eu tenho essa alegria de eu ter pessoas que são velhas, são jovens há mais tempo do que eu, as pessoas que são jovens há mais tempo do que eu, e me dá tanta experiência, e merecer sua atenção hoje para mim aqui é um prêmio, muito obrigado, eu estou muito honrado, fiquei aqui emocionado do senhor estar se dirigindo aqui a nós, para nós é um motivo de muito orgulho, muita honra, a respeito da frase, sinceramente, doutor Germano, eu não vi essa, onde vi, eu não vi que Maquiavel escreveu, não sei se alguém atribuiu a ele, é como alguém, às vezes, num erro, aqui ou por lá, alguém diz que o Maquiavel escreveu que os fins justificam os meios, Maquiavel não escreveu isso, algum erro de tradução, porque o livro, ele foi escrito em latim, ele foi escrito em latim, depois traduzido para o italiano, depois traduzido para o inglês, depois para o alemão e depois para o português, e está aí, às vezes, você perde muito, o livro que eu mais gosto do Maquiavel é esse aqui, que tem o Laurencio de Médici na capa, tem o Laurencio de Médici, é da editora, Companhia das Letras, editora Pinguim, quem fez o prefácio foi o Fernando Henrique Cardoso, esse livro é de 2013, Gosto muito dele, porque a tradução dele é do italiano para o português, eu tinha cinco, livro O Príncipe, só que eu emprestei e teve gente que não me devolveu, tem um que é comentado pela Rainha da Suécia, é muito bacana, então tem muita gente que coloca lá que o Maquiavel teria dito isso, mas ele não disse porque Maquiavel ele não era um utilitarista, Maquiavel era um pragmático, então Maquiavel ele não se preocupava com a ação, não era com o que vai acontecer, Maquiavel se preocupava com o que realmente aconteceu, de fato aconteceu, porque muitas vezes o que você quer que aconteça é uma coisa e isso é muito raro acontecer exatamente do jeito que você quer, então Maquiavel não é um finalista, ele é um pragmático, que depois foi chamado de consequencialista, mas o consequencialismo ele abarca o pragmatismo e abarca também o utilitarismo, se ele fosse um utilitarista eu podia acreditar que ele teria dito que os fins justificam os meios. Sr. Germano Hoffmann, e essa frase, quem é? Pode ligar o microfone. Ele diz que é atribuída a Maquiavel, ele fala que a frase que ele é atribuída a Maquiavel, por isso que ele perguntou para o Nelson se eu não conhecia essa frase. Não, eu não conhecia não. Ok, então muito obrigado aí. Vamos conseguir em frente aqui, chamar o jornalista Julimar Silva, que estava ali fazendo as suas anotações e tal. Boa noite, Julimar, seja bem-vindo, fique à vontade para os seus comentários e para as suas perguntas. Sinceramente, eu não tenho perguntas, eu gostei, não, mas assim, não, mas assim, não é... que foi uma alegria para você ter conversado e ouvido a vocês. Eu quero também para nos ouvir o meu filho mandar o seu recado. Muito obrigado a todos. Vai ser o nosso herói, Ricardo Vianna, Rolfo. Julimar, por favor, Julimar, fique à vontade. Vai acabar sendo uma pergunta, mas é um pedido de comparação, porque assim, você percebe... Vai ser uma pergunta, porque... Primeiro, eu quero parabenizar, Né, uma bela exposição, esclarecedora. Para mim, foi esclarecedor que quase não tem pergunta, foi muito boa a tua exposição. Mas assim, eu queria só que você estabelecesse assim uma relação é de maneira inconsciente que os governantes fazem, porque assim, quando... Quando um governante entra, ele tenta apagar o que o outro fez. Quando, na verdade, a gente se pergunta, pô, por que não se dá continuidade a algumas coisas? Uma vez aí que você, até na tua exposição, foi colocado que aquilo que é bom deve ser dado continuidade. Em algum momento da tua fala, você falou isso, né? Mas, o que a gente tenta, o que a gente observa, vamos pegar aqui o exemplo do Bolsonaro com Lula. Pô, ele está querendo acabar com o... Minha Casa, Minha Vida colocando Casa Verde Amarela. dizer que é dele as coisas. Aí um outro entra e eles querem mudar agora, o Bolsonaro quer mudar o nome do Bolsa Família para um outro nome. E assim, é como se fosse uma coisa diferente. Quando, na verdade, não é. É a mesma política compensatória que o neoliberalismo prevê no seu manual, né? Tem lá políticas sociais compensatórias que você tem que fazer. Aí eu pergunto, é de maneira inconsciente que a pessoa faz ou isso aqui faz parte dessa lógica ou o Maquiavel mapeou de tal forma o comportamento humano que isso aí se aplica de maneira assim, tão padrão nos governos. Porque, assim, parece coisa, parece de arquétipo, né? Ele parece que ele mapeou de tal forma que, assim, não importa onde você esteja, mas isso aí vai acontecer. É verdade. Teria alguma relação aí? Ó, Julimar, parece até que todo mundo leu, né? O Príncipe. Parece que todo mundo leu e quando amanhece o dia que vai trabalhar, dá uma olhada lá no capítulo e tal e diz como é que eu vou fazer hoje, né? Parece que... O problema é o seguinte, assim, em termos de Brasil, o que a gente vê é, assim, tem nações que conseguem rápido se erguer ou se reerguer. a Alemanha a Alemanha é o exemplo aqui para contemplar o Ricardo e o doutor Germano porque foi o nome de F3, esse é alemão, não é isso? É o sobrenome aí, ótimo, é alemão. Para contemplar, a Alemanha, a gente vê aqui em dois momentos, só para citar os dois últimos momentos, a Alemanha, rapidinho, ela saiu da condição de arrasada para uma potência, na condição da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versailles, perdeu até território e tal, saiu desmoralizada, escrachada, escurembada e pouco tempo depois já era a maior potência da Europa. Aí vem a Segunda Guerra Mundial, arrasa tudo, inclusive, fisicamente, bombardeio e tal, pior ainda do que na situação anterior. Aí, pouco tempo depois, Alemanha, a maior nação da Europa. Quer dizer, e nós, 500 anos, e por que nós não temos plano de país, nós não temos plano de Estado, nem de Estado Nacional e nem de Estado da Federação, Federativo, e nem Municipal. Nós só temos plano de governo, acaba o governo, acaba o plano. Pode ser a melhor ideia do mundo, acaba o governo, acaba o plano. e o pior, quando pode ser o melhor projeto, projeto extraordinário, eu vou dar um exemplo aqui, eu me perdoe se tiver alguém da minha cidade que está participando, mas eu tenho que dar esse exemplo. Aqui a cidade passou muitos anos da sua existência dizendo que um dia tinha que ter a água canalizada do rio Parnaíba para cá, para a cidade, que é 5 quilômetros daqui. que é uma cidade abastecida por poços artesianos. A cidade parece uma tábua de vender pirulito, toda furada com poços. E aí, vão ter água do rio Parnaíba. Um dia, e isso foi motivo de eleição de muitos políticos prometendo isso. Há muitos governadores vêm aqui, vão conseguir, vão fazer o projeto da água, deputados, senadores, etc, e tal, e tal, e tal, e tal. e de repente um determinado político conseguiu essa história do projeto da água. E começa o projeto. Quando estava com 85% da obra pronta, 80%, aí mudou o governo. Paralisou ainda, hoje está lá, e a cidade volta, e o pior, aí conseguiu, eu vou atrelar esse projeto, eu vou puxar um anexo, porque foi conseguido um projeto de esgotamento sanitário. Florinaldo vai gostar dessa. Ia ser uma das cidades aqui do Nordeste a ter 100% de coleta de esgoto sanitário. E aí, o Ministério da Integração Nacional, o município, não entrava com nenhum valor econômico, poder vaso na coordenação do projeto, e a prefeitura entraria com o quê? Com a liberação das ruas e conseguir alguns terrenos de 100 metros quadrados para fazer a estação elevatória e conseguir também o terreno para fazer a estação de tratamento de esgoto. E aí, começa a obra, e pá, 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 quando chegou, acabou o governo, aí, pronto, o governante seguinte disse que o projeto estava errado. Agora, como é que o Ministério da Integração Nacional, a Codervas, que era o projeto do esgoto, o Ministério da Saúde e Funasa, que era o projeto da Água, como é que esses caras manuseiam um projeto feito por engenharia, abram a concorrência nacional, os engenheiros da Codervas, os engenheiros da empresa que ganhou o certame, tudo isso, ninguém percebeu que o projeto estava errado. Aí o cara vai para a televisão e diz, o projeto está todo errado, está todo errado. E ele tem que ir em estudo de engenharia. Não, ele só tem um segundo grau, nenhum segundo grau ele não tem, ninguém sabe que está tudo errado. então convenceu a população que não era para fazer. E aí, pronto, então, ou seja, a gente não tem plano, faz um plano diretor, aquela, o PPA, faz o PPA, que é o 4 anos, faz o plano diretor, mas não cumpre. E pronto, dá festa, dá coisa que está tudo resolvido. Então, a gente não tem plano. Parece, e sobre a leitura, a gente vê, o Maquiavel conseguiu dar um mergulho no passado, mas ele deu um mergulho no futuro também. Parece que ele veio para esse período, ou talvez para um período ainda mais futuro, e retornou para escrever o Príncipe. Por quê? Mas é porque o Maquiavel fala de natureza humana, e a natureza humana, ela não tem tanta variação assim, não. O homem é esse ser desejante que ele detectou lá. Então, ele continua sendo desejante hoje. Desejante de quê? Antes, a ética, a ação boa da vida era você encontrar o seu lugar no mundo. Antes, não era isso? Lá para os gregos, você descobriu o seu papel aqui, exercitá-lo, até atingir a arete. Arete, excelência em grego. A excelência de si mesmo. Aí, depois, vem Jesus e Jesus diz, tá certo, tu tem que descobrir tua excelência de tu mesmo. Mas, o teu talento tem que estar a serviço do outro. É uma vida assumidamente dedicada ao outro e não a si mesmo. E aí, Santo Agostinho vem e chancela é a si mesmo. A tua vida não pertence a ti mesmo, é a Deus, não sei o quê. Age bem aquele que está visando um plano metafísico, um plano lá no céu, faz isso. E aí, Maquiavel vem e diz, age bem quem aumenta o próprio poder. Age bem aquele que não perde, porque a derrota não é atributo de felicidade. Você não pode atribuir uma derrota à felicidade. A felicidade é atributo de derrota, de você não conseguir o que deseja conseguir, de você não ter o que deseja ter. Isso é motivo de tristeza, não é motivo de alegria. É para ser muito cristão, já quase irmão de Jesus Cristo, ali bem pertinho, para dizer, dá do outro lado, para bater aqui. Bate aqui também. Então, nós estamos hoje aqui com a géssima edição do Bate-Papo, uma sala de gestão de ideias, falando hoje a respeito da virtude e a fortuna na obra O Príncipe de Nicolau Maquiavel, recebendo hoje na condição de convidado o nosso colega da cidade de Guilherme Neto, Nelson Gaspar. Lembrando que na próxima edição estaremos aqui com a participação da arquiteta fluminense, Nádia Roeski, que estará falando arquiteturamente. Ela que está aqui na sala e que eu quero aqui já dar um boa noite e chamar para a participação dele. Eu tenho uma coisa para falar agora sobre o que o Nelson acabou de falar sobre a cidade dele em relação à água, esgoto, porque eu sou urbanista também. E a gente vai falar sábado que vem. Esse é um enorme problema do Nari que acontece em milhares de cidades, inclusive aqui também, no Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste. É a mesma coisa, é o mesmo problema, é um problema básico. O que o ser humano precisa de básico para sobreviver? Isso aí, água, esgoto, lixo, isso é dignidade. É o que nós não temos, mas hoje não é o dia para falar sobre isso, não. Nós vamos falar sábado que vem e arquiteturamente, o que é arquitetura? Mentalmente, neuroarquitetura. O que é arquitetura? O que é cidades dizem para a gente? O que é o pobre do arquiteto tão mal reconhecido nesse país? Urbanista, entendeu? Então, isso, meu amigo, essa história aí de água, de esgoto, eu estava aqui só pensando, aqui também, a minha água aqui é de poço. Eu adoro a minha água de poço. A ProLago chegou aqui, todo mundo queria, mas a água de poço é maravilhosa. Então, são questionamentos, eu continuo com a minha água de poço. E eu quero colocar a placa solar, porque aí eu estou livre da Enel, que é a distribuidora de energia daqui, e a rede abastecedora de água. Isso chama-se sustentabilidade. É uma coisa que a gente vai falar sábado que vem. Tá bom? Vou ficar por aqui, senão vou falar demais. Então, está aí o convite da Nádia, que estará conosco, falando de arquitetura mente, dessa relação aí da arquitetura com a saúde mental, com o comportamental, não é isso, Nádia? Eu vou chamar aqui o nosso economista, Lorinaldo, que há algum tempo estava ausente. Boa noite, Lorinaldo, seja bem-vindo. Seus comentários, seus questionamentos, fique à vontade aí. Lorinaldo, peça a tomar um café. O áudio, o áudio. Está ligado o microfone. O áudio. Liga o áudio, Lorinaldo.